Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje vou tratar da horta, vou apanhar framboesas, cerejas, tratar do jardim, essas coisas de dona de casa. Eu começo ali pelos meus morangos, eu vou colocar casca, casca de árvores, para ajudar as ervas a não surgir ali entre os morangos. Eu coloquei casca de pinheiro, que é a que tinha, isso vai ajudar bastante a não ter que tirar sempre as ervas ali no meio dos morangos. Também vou cobri-los com uma rede, por causa dos pássaros, senão os marotos comem os morangos. E eu não quero, porque quero comê-los eu. Agora está na hora de tirar aquelas caixinhas que eu coloquei nos tomates, nos tomateiros. Já estão bem grandinhos. E é hora de os tacar e tirar os filhotes. Mas já vou explicar melhor, para quem não sabe nada disso. E então, o que são os filhotes? São estes rebentosinhos, estão a ver, que nascem em cada haste. E temos que retirar, para ir só com uma ponta, com uma frente. Estão a perceberem? Assim, para virem mais fortes e saudáveis. Então, qualquer estaca, serve uma cana, para dar apoio ao tomate, porque depois ele fica pesado. Olhem, aqui dá para ver melhor. É estes filhotes que nascem ali, no meio das hastes, que temos que retirar. E então, atéio, a estaca, para ficar bem protegido do vento. Hoje o marido ajudou também. E então, coloquei a regar, as minhas alfaces, que eu já tenho comido. E que boas que são. A minha horta fica à beira do meu ateliê, onde eu trabalho. E aqui, nesta parte do jardim, tenho árvores de fruto. Passados uns dias, eu cortei a relva. Hoje fui eu. Com uma tesoura de poda, eu vou aparar ali as minhas hortências, que elas crescem muito. Para este lado da relva. E como tenho o sistema de rega, impede de regar, então tenho que cortar. Olhem o que está aqui. Olhem o que está aqui. Estou aqui, do lado. Ai, bicho. Um passeirinho. Um passeirinho. Ainda está ali um ovo. Cretinho, está a virar o biquinho. Não é mãe? Não, não é mãe. Bequenino. Muito bom. Ver o jardim bem cuidado. Dá trabalho. Ah, isso dá. Mas no fim, compensa. Aqui a minha mini floresta, como eu o chamo. Ali é, então, as hortências, já aparadas. Eu tenho de várias cores. Tenho esta, que é meia roxa. Esta azul. E também tem rosa e branca. Aqui tenho outro servição para fazer. Mas isto aqui vai esperar pelo marido. A sebe. Tem que ser toda aparada. Nós fazemos isto duas vezes por ano. Mas isto dá muito trabalho. Esta é a vista do meu ateliê. Onde eu trabalho. Onde eu tenho os tiares. Esta é a minha vista para o jardim. Aquelas framboesas que eu coloquei, que eu plantei, já têm fruto. Olhem aqui. Já estão cheias de fruto. Vamos apanhá-las. Elas são muito fáceis de retirar. É só puxar. Elas saem bem. Se não sair, é porque ainda não está madura. Três moranguinhos. Que apanhei aqui. Só três. Mas é melhor que nada. Então, hoje, é as framboesas que temos. Amanhã já tem mais. Agora vamos às cerejas. Cerejas. Vamos apanhar? É uma delícia comer o fruto diretamente da árvore. Quem é dessa opinião? Eu, pelo menos, adoro. E então cerejas? Não resistam. Nós temos a sorte de termos estes frutos todos. Desculpem lá, mas eu estou a comer. São muito boas. Tem outro sabor. Comer diretamente da árvore. Então, trouxe estas para casa. As framboesas, que os meus filhos já comeram mais de metade. E a vida segue. E a vida segue. E nós comemos. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Espero que tenham gostado de mais um vídeo da Luz. Beijinhos e até ao próximo vídeo.